Não me canso de falar que te amo Bem que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu com você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Leu o cruz ao vivo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar em te perder Nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca e nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste só de pensar em te perder Em te perder Em te perder Em te perder Deu medo Deu medo Quando você pediu que a gente desce um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora E matando nossos medos Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode o secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Léo Cruz E matando nossos medos E matando nossos medos Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o céu desabar Pode o céu desabar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Só não pode morrer Meu amor por você Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você Por você Por você Meu amor por você Por você E que se dane o tempo E que se dane o mundo Se os dias são tão cinza sem você Sem teu amor nenhum segundo É coisa lá de tempo É coisa lá do fundo É só ver eu sei que o amor é pra valer Tão dor no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar seu nome Oh, pra valer nada Eu quero mais com sentimento Eu quero pele e a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O mel da sua boca nessa coisa louca Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos É a luz ao vivo falando de amor É a luz ao vivo falando de amor Eu quero o rosto quente no meu coração Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos Cada dia mais e mais nossa paixão A paixão Leocruz ao vivo Leocruz ao vivo Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos Eu quero o rosto quente no teu corpo e minhas mãos Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Não faço o amor Não, não jogo E faz de conta E pra cantar comigo chega mais meu parceiro Irã Sampaio da banda Delírio Zóia Canta parceiro Valeu meu amigo Leocruz Que Deus lhe abençoe Tamo junto meu parceiro A quem será que deu seu telefone? Se eu te ligo mais você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quer Não passa de uma bandida? Mal não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em teu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Na força do amor o jogo Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Entre o amor e a paixão Tempo Tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizem que já faz mais de um ano Dizem que já faz mais de um ano Dizem também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Que sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeita à solidão Música 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 Coração bandindo esse meu Vive traindo você Coração Música 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 Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contra que beija em outra boca Dizer que já faz mais de ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão e sua obsessão Que sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas precisava pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você veio a felicidade Amor e paixão Se é loucura ou insensatez Não importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver Enquanto você me quiser Tô querendo você E pra fazer isso comigo Chega mais um parceiro Pois é, Santana Deixa comigo, Léo Cruz Se é loucura ou insensatez Não importa saber Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver Enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Tamo junto meu parceiro Léo Cruz Sucesso meu irmão Vem no balancinho Vem no balancinho Vem no balancinho Vem no balancinho Ele te provoca pra mostrar que é melhor Que eu Joga todo charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais o que é Mais o que é Mais o que é Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe leito Pra quem sabe leito ou pingue é leito Eu posso decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Leocruz Ao vivo Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração O tempo foi passando Não consegui Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Sem você Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração Coração E magoar meu coração E magoar meu coração E magoar meu coração A gente já não fala Mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se eu chego cedo ou de madrugada Você já não era mais como era Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando ao pouco o nosso amor Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo não tem mais valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Deixe entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Eu sei que ainda tem graça sem você Eu sei que ainda tem graça sem você Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver fazendo certo cometendo erros Se nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também te aprovou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passo a hora de frente e esmeios Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também te aprovou Tá mais sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Você diz que sou seu homem E é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passo a hora de frente e esmeios Passo a hora de frente e esmeios Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza Fala pra ele também Passo a hora de frente e esmeios Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Com o coração disparado Meu olhar admirado Ai como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Não ser só seu namorado Isso é amor É amor É amor 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 E o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Pingos de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Leopruz ao vivo Tentei me proibir Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Parece estar ouvindo alguém Viro a alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem Dizem que a maré sofrer Isso nunca vai mudar Quero uma gurpa beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Parece estar ouvindo alguém Viro a alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero bem E se a maré sofrer Isso nunca vai mudar Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Perdão, se estou te ligando Amor, nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Só por um instante Só a respiração Desculpa se eu estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver na vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que eles são tão frio As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou bem com a vida Que não sentia nada É sua partida Mas não só com o dedo Se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver na vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo ficou tão vazio E os dias que eles são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver na vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo ficou tão vazio Meu mundo ficou tão vazio E os dias que eles são tão frio E as noites em claro A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver na vida Devolva meu ar E a dor desse amor Oh, 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 oh